Os golfinhos sorriam uns para os outros para indicar que querem brincar e socializar. De acordo com um estudo publicado na revista eScience nesta quarta-feira, esses mamíferos marinhos usam sinais amigáveis para indicar que as intenções não são hostis aos companheiros, que respondem da mesma forma. A pesquisadora Elisabetta Palagi, da Universidade de Pisa, na Itália, afirmou à AFP que ela e os colegas descobriram este hábito cetáceo por acaso. Palagi e o coautor Lívio Favaro notaram que os golfinhos iniciam as sessões de brincadeira, abrindo a boca um na frente do outro, mas sem morder ou atacar. A equipe de pesquisa registrou golfinhos nariz de garrafa em cativeiro, enquanto brincavam e interagiam livremente com treinadores humanos em instalações na Itália e França. Essas brincadeiras podem incluir acrobacias, perseguições e batidas de cauda. Uma variedade de animais, incluindo primatas e ursos, já foram observados fazendo gestos de boca aberta como sinal visual de interação positiva.